a paz de Deus aí a todos santa paz de Deus pessoal tudo bem aí com vocês vamos pra mais aqui uma belezura de aula tá já tô separando aqui as tintas ó já deixei tudo aqui pronto né pra não atrapalhar aí vocês na pintura dessa belezura aí ó tá vendo deixa eu tirar aqui o relógio pra gente iniciar o pessoal já tá chegando é mais uma aula e uma livezinha pra vocês os pincéis já estão aqui tecido pra limpar pincel sempre deixo aqui do lado ó vamos lá olha que lindo gente né um cisne no lago vocês gostaram gente essa aqui é a aula número 2 tá bom aula número 2 da apostila aula número 3 perdão aula 3 da apostila de cisne tá essa aula número 3 que é esse aqui ó ó tá vendo essa belezura aqui ó vendo aí e vem a apostila gente ela vem oito ó esse aqui é um patinho né gente eu chamo de cisne mas tem uns que parece pato ó tá vendo ó e a gente vai pintar eles aqui nas aulas ó que cisne lindo né gente esse aqui também tá com cara de pato né uma patinha com rosas olha esse com girassol e esse aqui que a gente pintou ontem né se você perdeu essa aula gente vai lá no meu canal no youtube pintando com alegria tá bom essa aula está lá tá certo então vamos lá ó vamos pintar esse aqui agora tá bom essa belezura quem quiser gente adquire também a apostila eu vou deixar aqui o zap ó aí o meu zap tá é só você chamar aqui adicionar tem de adicionar o ddd 82 que é de alagoas 82 981 60 48 94 e já vamos começar com a ajuda do papai do céu vou pegar aqui o pincel número 10 vou pegar ó azul caribe azul caribe tá e aí você vai pegar o pincelzinho número 12 aliás 10 ou 12 e vem ó aqui na parte de trás no sentido gente horizontal tá bom nesse sentido você vai pegar toda essa parte aqui de trás do cisne ó ó contorno primeiro aqui pertinho dele e venho aqui ó nesse sentido e fazer aí o fundo e fazer aí o fundo tá bom se eu tirar aqui o papelzinho vou colocar aqui para baixo para a gente trabalhar melhor esse fundo essa parte aí do céu tá bom ó e primeiro eu contorno gente e depois eu venho na horizontal ó e agora eu vou esse uma ele aqui certo certo passo mais aqui um pouquinho azul caribe ou azul clarinho que você tiver aí ó já vou pegar aqui uma esquinha do branco para a gente já fazer um degradê tá nesse nesse céu fazer um ó então eu venho aqui e já venho mesclando enquanto a tinta tá fresca ó tá para não ficar marcação tá vendo volto com caribe contorno e ali em cima eu já e então gente coloquei branquinho aqui demais eu já venho com branquinho ó fazendo aí o encaixe e deixando bem clarinho gente em cima ó aperta o pincel bota força e daí essa sumada entenderam para ficar aqui mais escuro e lá para ficar mais clarinho tá essa aula número 3 da apostila de cisne tá o pessoal aí que tá chegando agora eu mostrei já que apostila depois fica aí gente que depois eu mostro novamente e o valor da apostila pessoal também que sempre pergunta a gente é dez reais tá qualquer apostila minha tá dez reais branquinho e azul caribe a gente vai fazer essa base de fundo tá tá você pode usar um pouquinho do diluente tá caso queira é tiver dificuldade aí em passar aí o azul caribe ó essa parte alta eu já venho branquinho mesclando mesclando no azul caribe tá ó mescla o branco com ele e faz o encaixe cuidado para não ficar separado o branco do azul por isso que eu tô fazendo uma focinha tá ó pra ficar bem unido aí o branco e ele até perto aqui do cisne amém amém meus irmãos obrigado a todos que estão compartilhando aí tá gente compartilha aí por favor nos grupos de pintura curtiu curtiu também curte também e aí 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 Olha aí, tá? Vou pegar um pouquinho aqui, gente, pra... Que às vezes a gente vai mesclar e não mescla de perto do cisne, tá? Então tem que mesclar pra ficar todo igual. Pronto, fizemos aí a parte de fundo e você vem... Quando essas pinturas estilo paisagem, gente, você vem de trás para frente, tá bom? Ó, o pessoal que tá perguntando aí, gente, pra adquirir essa postila de cisne, você tem que chamar aqui no zap, tá bom? Esse aqui é o meu número, tá? Tá aqui o número. Só chamar aí, tá, gente? Que eu vou atender vocês. Ó, vamos agora, descendo aqui, vamos pegar os verde, verde-oliva ou verde-pinheiro, tá? Verde-oliva ou verde-pinheiro, e vamos fazer logo uma base, ó. Uma queimagem. Passo aqui e faço um fundo, ó. Tá, ó. Na vegetação. Faço esse fundo com verde-oliva. Venho aqui. E faço esse fundo. Agora, gente, você pega um pincel que seja verde, tá? Que você não tenha usado ele. Ó, já dá uma batidinha assim pra ele abrir os pelinhos. E aí você vai usar a técnica de batidinhas. Tá bom, gente? Gente, amém, pessoal. A técnica de batidinhas, ó. Deixa eu botar a massa pra baixo aqui. Pego aqui, ó. Tiro o excesso. E aí, verde-folha, eu venho dar batidinhas em cima. Ó, batidinhas. Essa é a técnica de árvore, técnica de vegetação. Tá bom? Fiz aquela base mais escura. E aí eu venho com essa batidinha na parte de cima, ó. Batidinha mais falhadinha, tá, gente? Só batendo com a ponta do pincel. Bate na... Tira o excesso. E vem. Olha aí que vegetação linda, né? Vou pegar uma esquinha do amarelo canário. Vou clarear... A vegetação. Clarear um pouquinho. A parte da frente. Olha aí a vegetação. Pronto. Agora já vamos descer para o lago. Tá bom? Então, para essa parte que vem de trás para a frente. Vamos descer para essa parte do lago. E eu venho com o azul ultramar. Ó, azul ultramar. Pincel grandão. Pode ser outro azul aí que você tiver também. O azul celeste. Faço logo esse lado, gente. Já deixa aí esse somado. E aí... Pinturinha também é rápida, tá? Não é uma pintura demorada. Uma aulinha rápida. E agora, gente, sempre vai ter esse degradê de cores. Sempre. Na parte mais do fundo, eu vou escurecer um pouco. Tá? Vou escurecer com o azul marinho. Tá bom? Então, pega aqui, ó. Um pouquinho do marinho. Vou tirar até um pouco do excesso. Que eu botei demais, ó. E eu venho aqui embaixo da vegetação. Embaixo aqui do cisne. Ó. E eu vou descer um pouco. E aí eu vou subir clareando. Para dar essa distância, gente. Então, quando você clareia a parte de trás, escurece a parte de trás e clareia a parte da frente. Vai dar essa sensação de distanciamento. Tá bom? Dessa sensação de distância. Aí eu pego aqui branco. Antes que seque também. Ó. E eu venho causar esse efeito de clareamento. De distância. Você percebe que vai ficando distante daqui para lá. Vai causando essa sensação de distância. Porque eu estou fazendo um degradê, né? Começa clarinho. Vai para o médio. Né? E chega lá mais escuro. Ó. Zig-zag. Só para um lado e para o outro. Tá bom? E suma bem aqui. Para encaixar mais cores. Ó. Entenderam? Claro, médio e escuro. Olha que distância que ficou. Gente, deixa eu só mostrar. Não se chatei não. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui mais uma vez rapidinho. Porque às vezes o pessoal é impaciente, né gente? O pessoal está pedindo para ver também a apostila. Deixa eu mostrar aqui bem rápido. Ó, gente. É essa aqui. Tá? De cisne. Com cisne e pata. Né? Que isso aqui também parece uma pata. Com rosas. Essa aqui a gente já pintou. Estamos pintando esse. E vamos pintar todos eles, gente. Ó. Com rosas. Com hibisco. Tá linda, gente. Vem oito. Ó. Cisne. A gente vai pintar também. Ó. Com rosas. Com girassol. E esse que a gente pintou ontem. Que está lá no meu canal. Se você perdeu essa. Sobe lá no meu canal. Pintando com alegria. Tem essa aula. E tem a outra aula. Tá bom? Tem essa outra. Aqui. Tá lá no meu canal. Então você não perde nenhuma. O valor, gente. É dez reais. Da apostila completa. Tá bom? E o zap. Eu vou deixar aqui. Ó. Quem quiser aí. Chama no zap. Vamos lá para o outro lado. Né? Como eu disse a vocês. Não é uma pintura demorada, gente. Tá? É uma pintura rápida. Até porque paisagem. Você tem que pintar ela fresquinha. Por isso que eu digo, gente. Pinga. Compra um diluente de tecido. Da Acrilex. E você chega aqui na tampa. Por exemplo. Aqui. Essa tampa que eu vou usar. Você pinga umas três gotinhas. Tá? Que vai ajudar a diluir a tinta. Vai ajudar a ficar mais líquida. E vai dar facilidade. Para você espalhar ela. Ó. Venho aqui. Contorno primeiro ele. Depois que eu contorno. Eu já puxo. No sentido horizontal. Tá? Não pode pintar um lago, gente. Subindo. Tem que ser no sentido dele. Na posição dele. Ele é como. Não é na horizontal? Não é assim? Então você tem que pintar. Seguindo o formato de todos os elementos. São assim, gente. É uma regrinha básica. Então eu venho aqui na horizontal. Para um lado. E para o outro. Com esse azul. Azul ultramar. Pode ser o azul celeste. Pode ser até o turquesa. Tá? Cuidado para não pegar um azul escuro demais. Também. Ó. Já dou uma essumadinha aqui. Porque a gente já vai pintar essa parte. De baixo. Então eu já deixo aqui essumado. Preencho bem. E aí de imediato. Eu já vou seguir a sequência do degradê. Fazer aquela mesclagem. Tá? Com o mesmo pincel eu já venho. Primeiro a sombra. Pego o marinho. Azul marinho. E venho, ó. Na parte de cima. Tá? Tira aqui o excesso. Ó. Chego aqui. E eu venho, ó. Mesclando. Passo aqui perto do cisne. Ó. E vem. Não vou até embaixo. Tá? E aí eu já subo com o quê? Fazendo distanciamento com o branquinho. Eu que agradeço, gente. Carinho de vocês. Tá sempre acompanhando o meu trabalho. Sempre comprando aí as minhas apostilas. Mesmo as apostilas simples, humildes, tá, gente? Feita eu mesmo que faço em casa. Mas vocês estão sempre comprando. Sempre me ajudando aí. Tá? Eu que sou grato a Deus por ter me dado esse meio de vida, né? Meio de ganhar o meu pão. Ter colocado vocês aí. Tá sempre orando por mim. Deus abençoe a todos. Ó. Tá vendo aí, gente? Ó o distanciamento. Prenderam agora? Prenderam, né? Ó. As ondinhas não vamos colocar ainda nessa parte aqui. Tá bom? Vamos colocar as ondinhas mais aqui abaixo. Um pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente coloca as ondas. Por quê? Porque essa parte da água aqui, ó. Tá por cima dela. Do nosso cisne. Então, a gente tem que pintar agora primeiro ele. Agora é ele. Não é simples. Vocês estão achando fácil, gente? Não é fácil. Preenchei de branco, né? Preenche tudo, o olho todo. Ó, pessoal. Tem que ter cuidado quando a gente vai pintar, tá? Dessas partes aqui, ó. Perceba que aqui é que cor azul marinho. Então, ó lá. Perceberam um pedacinho ali faz toda a diferença. Venho aqui. Vou pegar agora um pituar pra me ajudar a espalhar mais rápido a tinta, tá bom? Pra me passar o branco com mais facilidade. Obrigado, gente. Ô, dona Tereza, chama no meu zap aí, por favor, tá? Que eu irei responder a senhora e todos que chamarem aí, eu irei responder com o maior prazer. Já tenho de comprar outro branquinho, né? Ó. Ó. Já tenho de comprar outro branquinho, né? Essa postila, essa já é a terceira aula dela. Falta ainda cinco aulão, né? Mas não tem segredo, gente. A mesma coisa de você pintar um, você vai pintar todo, gente. Garanto a você. Quando você pintar o primeiro, você vai dizer, nossa, professor. Realmente é muito fácil. E depois dessa, gente, quando a gente pintar toda essa postila de cisne, tá? E a gente vai pintar bonequinhas. Aquelas bonequinhas que vem um rostinho bem lindo. Tá bom? O pessoal tá me pedindo muito boneca. Ó. E agora? Sombra, né? Agora vamos para a sombra. Cinza lunar. Deixa eu achar aqui, gente. Eu botei todas as tintas e esqueci do cinza. Cadê? Achei. Obrigado, Ana. E a todos aí. Ó. Cinza lunar. Embaixo da asa, né? Das linhas. Tá vendo aí? E já pego aqui, gente. Dou uma finalizada aqui, ó. Nessa parte ali de cima dele. Tá? Ó. Tá vendo aí? Agora você tira essa marcação. Passa aqui entre essas linhas das pininhas dele, ó. Já vai tirando aí essa marcação. Pra ficar bem sutil, bem leve. Abaixo dessas linhas das asas, você também vai passar, ó. Ó. Não tem segredo, ó. Né? Pra dividir uma da outra. Separar uma da outra. Igual pétala de rosa, ó. Separo, separo e separo. Não tem segredo. Com cinza lunar, você separa aí, ó. Venho aqui embaixo, separando uma camada de pena da outra camada. Eu também vou com cinza, ó. E aí eu faço a divisa aqui delas. Não tem segredo, gente. É bem simples. É só, né? Ó. E eu tento facilitar aqui o máximo pra que vocês aprendam mesmo. Ó. Separo aqui. Olha aí. Que belezura. Agora, gente. Vamos pegar essa parte de trás aqui dele, ó. Ó. Aqui dá uma baixada. Né? Ó. Vamos pegar aqui essa parte. Tá? Até aqui, ó. E vamos colocar a sombra. Tá? Eita, chega que eu me empolguei, ó. Coloquei sombra demais. Aqui embaixo, gente. Como ele tá apoiadinho, embaixo da onda, você também vai colocar um pouquinho de sombra. Tá bom? E o pescoço aqui, a gente vai contornar ele todo com sombra. Deixa eu ver se eu consigo contornar aqui. Esse cepo tá largo e o pescoço é bem fininho, mas dá. Ó. Essa parte de trás. Tá? Pouquinha. Ó. Tira esse relevo. Às vezes a tinta fica um relevo, uma ondinha, né? E não pode. A gente tira. Ó. Tá vendo? Vou aqui no rostinho, nessa parte mais fundinha, dou só um leve toque. Pronto. Agora, as partes que eu não toquei, o cinza, vai que cor? Branco. Agora, pego aqui, eu vou pegar um pincel mais fininho. Vou pegar o branquinho. E agora, você vê que o branco vem com total força. Né? Porque já é uma segunda camada de branco, ó. Essa parte de baixo aqui, o professor não passou. Então, eu já sei que vai branco, ó. E aí, eu aproveito. Nessa parte que eu não passei o cinza, gente, ó. Por isso que eu digo, ó. A parte que não foi o cinza, você passa o branco e encaixa. Mescla. Tá bom? Ó. Venho aqui. Contorna o pescoço. E limpa. Sempre limpando a sua pintura, dando acabamento. Ó. O branco aqui já é o final. Ó. Dou aquela mescladinha. E agora, vamos puxar as penas. Pontinha do pincel. Puxar logo essas, ó. Vamos aqui. A outra. Outra. Tá? Vamos lá. Ó. Mais a parte de baixo, né? Porque a parte de cima tem cinza, ó. Então, eu pego. Ó. Que belezura, gente. Que lindo ele fica, né? Ó. Parte de baixo. A parte de cima tem sombra. Então, eu venho mais. Ó. Na parte de baixo. Obrigado. Ô, gente. Obrigado. A gente chama no zap, tá? Me ajuda bastante. Né? Ó. E aí, gente? Vocês gostaram? Aprenderam? Quem aprendeu? Aprenderam, né? Não é difícil. Ah, gente. Eu gosto. Eu chego. Eu me empolgo. Quando eu dou aula. Eu amo dar aula. Eu amo ensinar. Mesmo que eu não ganhasse nada. Óbvio que eu ganho. Né? Que eu sobrevivo daqui do meu canal, né? A gente tem que viver do suor do nosso roxo. Mas eu amo mesmo. Amo. É uma coisa que eu faço. Eu poderia ter outras profissões, né? É. Mas é o que eu amo. Amo fazer. E vou estar aqui dando aula pra vocês. Até o dia que Deus quiser. Ganhando sem ganhar. Tá? Como sempre fiz, né, gente? Quatro anos. Cinco anos que a gente já tá junto aqui. E Deus sempre me abençoando. Ó. Amarelo. Vamos aqui pro biquinho. Vamos finalizar ele, né, gente? Pra gente se preocupar com o final aqui de baixo. Amarelinho. E aí você pega um tom mais escuro, gente. O siena. Um marronzinho. Vou pegar um pouquinho do marronzinho. Um chocolate. Um ocre ouro. Só pra dar um toque nesse marrom. Ó. Aqui no pé. Aqui nas costas. E embaixo aqui do bico, ó. Na parte frontal. Na parte de baixo. Que você não colocou sombra. Gente, a luz. Ela vai vir sempre fazendo essa oposição. Tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo canário. Pra fazer uma oposição. Ó. Se eu coloquei sombra por trás. Eu venho aqui na frente com a luz. Tá? Onde tem sombra, a luz não bate. Né? Por exemplo, aqui na pena. Onde tem essa sombra, ó. A luz não bate. Não pode bater. Vamos fazer logo o olhinho do nosso bebezão. Pra gente ficar logo livre do olho. Que o olho pra mim é... Quando mexe com o pincel filete, gente. É uma benção. Uma labuta, né? Pincel filete. Seguro a mão que eu sou muito tremor devido a medicação que eu tomo. Ó. Venho ali. Glória a Deus. Consegui. Puxei aquela sobrancelha dele. Ó. E aí a gente vai preencher um pouco. Deixa só um pontinho de luz na segunda bola. Ó. Só um pontinho. Pronto. Ali já nos livramos. Deus nos ajudou até aqui. E vai nos ajudar até o final. Vamos lá. Vamos lá. Tampa o pincel, gente. Sempre que usar tampa, ó. Ele tem uma tampinha. Tá? E aí, gente. Agora já estamos na reta final. Que delícia de pintura, né? Que noite abençoada. Vamos aqui. Vou limpar o meu pincel. Vou continuar com o azul. Tá? Só que agora, gente. Eu tomo... A minha tripelina não tomo. Eu tomo o... Citalopran. Que me deixa muito tremulo. E quando eu tenho muita insônia, gente. Muita mesmo. Eu tomo o Rivotril. Mais uma hora, Deus nos liberta, tá? Que Deus é Pai Todo-Poderoso. Ó. Venho aqui, gente. Só mais abaixo dele aqui, ó. Vou até umedecer o pincel. Botar ele na água, tá? Só umedecer, gente. Só topar a ponta dele na água. Eu topei. Eu venho aqui, ó. Que eu quero mais ralinho. Tá bom? Eu quero aqui mais ralinho. Por quê? Porque essa parte eu quero ela bem mais clarinha, ó. Já venho aqui com o branco. Pra ir intercalando. Tá bom? E aqui eu venho quase só com o branco. Topo aqui nele. E ele agora vem aqui por cima do branco, ó. Daqui a pouco a gente coloca as ondinhas. Calma aí, tá? Ó, desses bolinhos. Esses guminhos que ficam na tinta, gente. Não é chato. Eu acho que é porque a gente fica usando ela, né? É muito com a tampa aberta. Ela cria esses guminhos. Eu não tenho tempo, né, gente? Tá aí higienizando as tinta aí. Ó. Perceberam o distanciamento? Entenderam? Claro e escuro lá. Porque ela tá distante. Se tá mais distante, eu vejo mais escuro. E aí eu vou pegar agora um pincel mais fininho pra fazer as ondulações aí, ó. Com o... Falta vegetação daqui. Calma, não saia. Não corram daí, gente. Ó. Zondinhas. E eu tiro aqui, ó. Pra ficar bem sutil, ó. Venho aqui, gente, também, ó. Zigue-zague, zigue-zague, tá? Você faz algumas turbulências, né? Ó. Bem leve. Olha que belezura, gente. Ó. Algumas ondas leve. Cuidado. Pra não pesar a mão no branco. Branco e preto, ao mesmo tempo que eles são vida, mas eles, ao mesmo tempo, acabam a pintura, gente. Gente, e aí? Então, gostei. Fica um guardanapo lindo, né? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Aqui. Uma outra vegetação ali. Como é que a gente faz vegetação? Vocês estão lembrados? Vamos fazer uma base. Vou fazer uma base aqui, ó. Vou pegar o pântano, gente. Fazer uma base mais escura. Um verde mais escuro aí que você tiver. Ó. Verde escuro. Vamos fazer uma base, gente. A base é porque eu vou sujar essa parte aqui, ó. Só vou sujar e vir com a vegetação por cima. Com a batidinha. Tá vendo? Eu tô sujando. Fazendo uma queimagem. Na tela, em pintura em tela, a gente chama queimar. Que é quando a gente queima esse fundo. Tira o branco, né, gente? Porque a vegetação não pode estar mostrando os espaços brancos. Ó. Tá vendo? Então, você faz essa queimagem. Vou fazer aqui do outro lado. Ó. Queimando. Tá vendo? Ó. Preenchendo esse vazio. E aí, a gente trabalha a parte inversa. Porque aqui, a gente vai vir agora com uma cor clara, né? Vai vir agora com uma batidinha. Ó. Queimei aqui. Fizemos aí uma base. Agora, eu vou fazer uma vegetação até com o próprio pituar mesmo. Mas você pode ir com aquele pincel. Tá? Eu vou com o próprio pituar. Pegar aqui o verde. Verde folha. Tiro. Dou a batidinha logo na mesa aqui, ó. Tirar o excesso. E aí, eu venho, ó. Com a técnica de batidinha. Tiro o excesso. Porque se você for com muito excesso de tinta, vai pesar. E não vai dar esse efeito, ó. E você sai brincando. Que isso é uma delícia, gente. Uma terapia. Né? Dando essa batidinha. Olha que belezura, gente. Olha que facilidade, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó. Gente, isso aqui é uma benção de Deus, gente. Tá aí, gente. Vou usar um pouquinho do amarelo ou do branco. Ó o zap também aí pra quem quiser a apostila. Gente, vocês gostaram dessa aula? Foi uma das mais que vocês gostaram, né? O pessoal também todo é vendo a vocês uma apostila de paisagem, né? O pessoal tá cobrando muito. Mas tem muito tempo, gente. Todo dia uma aulinha é muita apostila. Muita coisa, tá? Ó. Um pouquinho do amarelo canário. Pronto. Só pra dar uma luz. Tá aí, gente. A nossa aula. Vocês gostaram? Muito obrigado pela companhia. Tá? É... Não deixe de orar por mim. Me entregar na mão de Deus. Deus abençoe a todos vocês, tá? Fica aí na paz de Deus. Amanhã vou fazer outra livezinha, tá bom? Pra gente pintar. Vamos pintar outro da apostila, né? Vamos pintar. Esse aqui já foi. Esse também. Vamos pra esse, gente. Isso aqui tá uma belezura. Amanhã a gente faz ele. Tá bom? Então fique com Deus. Tchau.